Olá investidor e investidora, nesse vídeo eu vou trazer o top 3 empresas do saneamento básico que vão trazer os melhores dividendos projetados para 2022, ok? Bom, sem enrolação já vou começar aqui pelo terceiro lugar, que é a Sabesp, SBSP3. Os dividendos projetados dessa ação é de cerca de R$ 1,07. Em relação ao preço atual dessa ação, que no momento em que estou gravando esse vídeo é de R$ 43,39 e considerando esses dividendos aqui nós temos um dividend yield projetado de 2,49%, ou seja, para quem está comprando nesses preços é provável que vai receber isso aqui de remuneração nos próximos 12 meses apenas em dividendos, ok? Isso representa uma margem de segurança em relação ao preço teto de 6% de menos 58%, ou seja, está bem acima do preço teto. Basicamente, como é que funcionam os preços tetos? Eles são calculados com base nos dividendos projetados. Você pega esses dividendos e divide por 0,06 e dá esse resultado aqui. Basicamente, esse cálculo, esse resultado aqui você vai usar de qual forma? Basicamente, se você comprar abaixo desse preço aqui, você vai receber, com base nessas projeções aqui, uma remuneração de pelo menos 6% do seu capital investido apenas em dividendos, ok? No caso, então, com base nisso, nós temos um preço teto de 6%, de R$17,99, o que com base nesses dividendos projetados aqui seria o momento em que ela começaria a ficar barata, né? Tendo em vista esses dividendos aqui. E daí, preço teto de 8% de R$13,49 e preço teto de 10% de R$10,79. Em segundo lugar, nós temos a Sanepar, mais precisamente, as ações preferenciais da Sanepar, a SAPR-4. Os dividendos projetados para essa ação são cerca de R$0,31. E no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, as ações estão cotadas a R$4,06. Isso nos dá um dividend yield projetado de 7,74% para o ano de 2022, o que já é um avanço bem interessante em relação à Sabesp, né? Um dividend yield projetado muito maior. E essa aqui já tem uma margem de segurança positiva de 29% em relação ao preço teto de 6%, que é R$5,23. Dei, o preço teto de 8% é R$3,92. E o preço teto de 10% é R$3,14. Ok? Bom, e em primeiro lugar, nós temos a Copasa. As ações ordinárias, a CSMG3. Os dividendos projetados para essa ação são de cerca de R$1,17. O que na cotação atual, que eu estou gravando esse vídeo, de R$14,01, representa um dividend yield projetado de 8,39%. E isso representa uma margem de segurança atual de basicamente 40% em relação ao preço teto de 6%, que é R$19,60. Ok? E daí, temos o preço teto de 8%, que é R$14,70. E o preço teto de 10%, que é R$11,76. Ok? Lembrando, essas projeções aqui eu tirei de dentro da plataforma do AGF+. Se você quiser ter acesso às mesmas informações que eu tive para produzir esse vídeo, é só ir lá no site deles e assinar a plataforma. Ok? Eu recomendo, o AGF+. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias. E eu estou sempre tentando trazer conteúdos úteis aqui para vocês e novos. E é claro também, estou sempre aceitando sugestões aqui nos comentários, de quais as empresas que vocês gostariam de ver, e quais os tipos de vídeos também que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!